Olá pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Vamos fazer esses dois separarem. De repente o homem some da sua vida, diz que não quer mais você e aparece com outra. Vice-versa, pode ser homem, mulher, não importa, tá? Então vamos acabar com esse showzinho desses dois, tá? Aí vamos fazer a separação dele, bota esse rival bem pra longe da sua vida, tá? Então quer continuar, assiste o vídeo que você vai aprender tudo certinho, tá? O resultado é muito rápido, faça com muito ódio, tá bom? O que você vai fazer? Você vai pegar e vai botar o nome dos dois. Escreve o nome de um, vamos ver que é Maria, Maria Soares, tá? Bota aqui e bota o nome do outro, que é pra brigar mesmo, brigar o negócio fica feio, tá? E o nome dele, do safado que tá... Olá gente, acabe hoje, tá? Com seu sofrimento, com seu desespero, pare de ser humilhada e faça a pessoa comer na sua mão Com essa grande amarração definitiva, que custa apenas 50 reais Se tem alguém atormentando a sua vida, faça uma separação, tá? Coloque vizinho pra correr, tá bem? Também custa apenas 50 reais Entre em contato e reserve sua vaga enquanto tem tempo Pra ir no você Pedro Silva, tá? Você vai botar aqui Gente, pode ser num prato, tá? E você vai, ó Vai amassar a pimenta, tá? Gente, cuidado Pra não tá espirrando no olho, tá? Faz com bem ódio, ó Dizendo que eles não vão ficar juntos Que a cabeça dele vai ferver Que eles vão brigar Que a partir de agora eles vão brigar Brigar muito feio Mentaliza já os dois brigando, tá bom? Pronto, você amassou, ó Amassadinho O que é que você vai fazer agora? Vai pegar a cachaça, tá? Um pouquinho de cachaça E vai jogar aí Cachaça mesmo Caninha, tá, gente? Caninha, ó Só um pouquinho, tá? Vai misturar aqui, ó Eita, chega a subir um cheiro forte agora, né? Ó Você vai pegar isso aqui E vai deixar do lado de fora da sua casa De um dia para o outro Tá certo? E vai entregar a saber quem é o Exu Tranca a rua das almas Tá? Pra que ele acabe totalmente com o sentimento Que coloque raiva, ódio, rancor E que separe o mais rápido possível Essas duas pessoas, tá? No outro dia você pega Joga isso daqui fora Lava o pirizinho E tá tudo resolvido Tá certo? Gente, é muito rápido Vocês vão ver, tá? Eu peço a vocês que façam Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Que é muito importante pra gente Tá bom? Beijo, beijo Tchau, tchau Aqui para o Xalá Eu abençoo sempre vocês, meus amores Tchau, tchau